Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Bruno Tulux e hoje o nosso papo vai ser sobre historiografia. Se você gostar do vídeo, ao final, deixe o seu like. Se você quiser continuar recebendo as dicas semanais, se inscreva no canal, beleza? Eu espero vocês depois da abertura. Até mais! É certo que você já ouviu falar em algum momento sobre historiografia. Seja numa aula, seja num livro didático, seja num vídeo no YouTube. Mas, o que significa esse conceito? Bom, inicialmente, historiografia é compreendida como a história da história. Porém, nós podemos aprofundar um pouco mais esse conceito. Vamos entender, então, a historiografia como um processo muito mais amplo, onde o que deve ser de fato notado é a construção do pensamento histórico e como os historiadores utilizaram métodos e objetivos para interpretar o passado. Essa transformação na forma de se escrever a história começa a ocorrer na França, lá no início do século XX, quando o historiador chamado Mark Bloch começa a repensar os seus métodos e dar origem à chamada Escola dos Análises. De que forma, então, essa Escola dos Análises vai ser tão inovadora? É preciso fazer um retrocesso histórico, pensando na história escrita antes do século XX. Praticamente tudo que nós conhecemos sobre a história, desde os primórdios da humanidade até mais ou menos final do século XIX, é fundamentado em narrativas e descrições que tinham como foco principal a história de um rei, a história de um governante, a história de um grande general. A Escola dos Análises vem no sentido de modificar a forma como a história e os seus personagens são vistos. Então, o grande diferencial da história escrita no século XX é aquele que vai observar a sociedade como um todo, abraçando todos os personagens e vai buscar formas diferentes de interpretar a história, basicamente buscando também informações e métodos em outras ciências humanas. Nesse sentido, nós temos uma história muito mais complexa, muito mais abrangente e muito mais democrática. O fato é, é que essa nova forma de produzir conhecimento histórico vai acabar influenciando também na história brasileira. E eu vou mostrar pra vocês como isso funciona. Os primeiros relatos sobre a história do Brasil passam a ser conhecidos através de descrições de histórias já acontecidas, onde não se tinha uma aliguação do fato se era real ou não, era apenas descritivo. Isso tudo começa a mudar a partir da década de 1930, quando o historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda vai começar a escrever a história do Brasil, fundamentando seu pensamento em fontes históricas. É evidente que este processo ainda vai sofrer algumas mudanças. Nós temos, ao longo do século XX, uma inovação do pensamento histórico brasileiro. Por quê? Ao invés de fazer uma grande dimensão do que é a história do Brasil, os historiadores passam a fazer recortes cada vez menores. Tem um exemplo aqui da obra de Fernando Novaes, escrita em 1979, que trata de um período mais curto da história do Brasil. O que é interessante é que, nesse processo todo, ao final da década de 1980, começa a haver uma nova transformação e um intercâmbio cada vez maior da história com outras ciências humanas. Como, por exemplo, nós temos essa publicação aqui do ano de 2002, do historiador Francisco Doratioto. Ele vai revisionar a Guerra do Pará, buscando conceitos de outras ciências humanas para aprimorar ainda mais seu conhecimento e mostrar que a história pode ser cada vez mais complexa e mais abrangente. Dito isso, é importante frisar que a historiografia, então, não é apenas a história da história, mas é a história da construção do pensamento histórico e que ela deve ser levada em conta quando nós entendemos que a trajetória da ciência histórica ao longo do século XX sofre transformações. Valeu, gente! Missão cumprida! Conceito histórico apresentado com sucesso. Eu espero vocês no próximo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu e bom ano pra todos! Tchau, tchau! Tchau!